A senhora tem certeza de que esqueceu a bolsa com as suas joias aí dentro? Absoluta. Eu deixei a bolsa na adega em cima de umas pastas. E não adianta ficar duvidando de mim que eu faço questão de procurar minhas joias. Bom, vamos verificar, não é? Alô? É da polícia? É, é, que eu estava passando aqui em frente a um restaurante Messias Vatel na Lagoa e observei uma movimentação muito estranha aqui na porta. É, um sujeito e uma mulher abriram a porta e entraram lá. Isso. Acho melhor verificar, sim. Tá ok. Minhas joias são o último bem que me resta de uma série de dívidas que eu acumulei durante esses anos todos. Se eu não achar minhas joias, eu vou ter que abrir falência. Ah, achei! Que alívio! Senhora, quer conferir o conteúdo, por favor? Imagina, não quero e nem precisa. Não, não, mas eu insisto. Está bem, então. Pronto, está tudo aqui. Ótimo. Perfeito. Já que está tudo resolvido, podemos ir, não é mesmo? Não, só um momento. O que eu posso fazer para lhe agradecer? Eu gostaria de lhe dar alguma coisa em troca, já que você me fez esse grande favor. Mrs. Robson, não foi nada. É que nós estamos aqui sozinhos, não há ninguém para trabalhar. Você já deve ter percebido que eu sou uma mulher que quando quero uma coisa, eu vou até o fim. É, a, 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 Mrs. Robson, a senhora não entendeu. Eu, eu, eu não tenho como... Eu quero lhe dar um beijo. Mrs. Robson, por favor. Mrs. Robson, por favor. Para, Mrs. Robson. Gostoso. Eu quero você. Gostoso. Por favor, Mrs. Robson. Você não quer também? Eu tenho namorada. E pretendo ser fiel a ela. Da senhora. Eu não quero nada. Portanto, me deixe em paz. Cada louca que me aparece, agora eu vou ter que limpar esse negócio aqui. Essas mulheres perderam a vergonha de vez, cara. Queria me agarrar à força. Como é que pode, meu? Se eu facilito, ela me estupra. Aí. Que louca. Que louca. Eu só queria as minhas joias. Por isso que eu telefonei para ele, para ele vir comigo aqui no restaurante. Ele... Vem comigo, vem comigo. Por aqui, por aqui, gente. Por aqui. É ele. Por aqui. Robson. Foi ele. O que é que é isso? Foi ele. Foi o quê? Olha, nós brigamos, mas eu me soltei dele. Está machucando? Eu até quebrei essas garrafas de vinho. Mas ele tentou me estuprar. O quê? Ele tentou. Isso é um absurdo. O que é isso? Esse amigo, esse safado cafajeste, tentou me estuprar. O que é que está acontecendo aqui? Ele está machucando? Ele tentou me molestar sexualmente. Foi sim. Acreditaram nessa mulher? Por quê? Por quê? Vem comigo. E aí Abertura E aí, gravou tudo? Não perdeu nenhum detalhe? Olha aqui a tua grana Se bem que eu sei que você vai ganhar mais uma graninha Quando você negociar esse vídeo com as emissoras de TV, né? Então faz isso rápido Eu quero essas imagens aí amanhã cedo na televisão No primeiro noticiário Vai deixar Eu espero no quê? Vai